A minha segura-árvore não está nada... É o fazendeiro Moser. Ele está triste porque as segura-árvores não podem dormir. Seria ótimo ouvir isso comendo uma maçã agarrada azeda se eu tivesse uma. Você pode conseguir uma se voltar para o pomar. E pode ouvir o fazendeiro Moser cantar ao vivo. Isso é trabalho demais. Só deixa a caixinha de música na minha janela. Sinto muito, Gloomy, mas esse desejozinho precisa voltar para a outra metade dele. Então se quiser mais canção a escutar e maçãs agarradas mastigar, você vai ter que ir para o pomar. Viu só o que eu fiz? Eu rimei. Espera, eu preciso ouvir mais um pouco dessa canção terrível. O dia está ensolarado demais. Está funcionando, Bi. O Gloomy está seguindo a música. Está tudo triste e mal. Os frutos estão verdes e isso não é legal. Eu canto para a segura-árvore, para a segura-árvore, sim. Isso foi terrível. Canta de novo. Vera, você trouxe o Gloomy de volta. Quer dizer que as estações vão mudar? Caras tristes, música tristes, maçãs agarradas azedas. Por que eu iria mudar as estações se está tudo perfeitamente tristonho? Porque não está perfeito para as outras pessoas. O reino arco-íris precisa que você traga o outono. Vão continuar me incomodando enquanto eu não trouxer as nuvens de volta. Fala que sim! Fala que sim! Não, Gloomy. Isso só depende de você. Mas mudar as estações deixaria todo mundo feliz. Só vou trazer as nuvens de outono porque eu gosto delas. Nunca faço nada só porque outra pessoa me pede. Isso seria uma mudança e tanto, sem dúvida. E sabemos que você não gosta de mudanças, mas talvez você descubra que gosta de fazer coisas novas. Tipo quando experimentou a maçã agarrada verde. Ah, bom. Até que você tem razão. E eu não aguento mais esse dia ensolarado. Aqui, Vera, para se aquecer. Não precisa, Bi. Pode ficar. Obrigada pela ajuda, Sombra, Nananeneng e Pingping. Agora voltem para a mochila. Está acontecendo. As nuvens do Gloomy estão deixando-as segurar as frissonolentas. Vida longa ao outono! Foi mal. Vida longa ao outono. Vamos tentar o teste do empurrão. Elas já começaram a hibernação. Então, por que você ainda está sussurrando? Tem razão. Agora elas só vão acordar na primavera. Asegura a árvore, enfim, começou a hibernar E os seus frutos magníficos Bem-vindos à estação dos cachecóis, pessoal! Isso! Hora das maçãs guerradas! Pega, Gloomy. Eu sei que músicas felizes não são boas para os seus ouvidos. Ah, cachecol não faz muito meu estilo. Aconchegante demais. Mas, obrigado. Vejam! A Sinfonia de Cores está prestes a começar. A Sinfonia de Cores está prestes a começar. Bidu, 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 bidu. Desejo, bidu. Bidu, bidu. Você consegue sentir, Bartolby? Os desejos de inverno estão chegando! A cidade está parecendo o país das maravilhas dos desejos de inverno! Ah, sim! E com essa decoração incrível, o clima é ainda melhor, né? Eu gostei, Bi. Ficou bem legal em você. Ah, é? Vai que eu não lancei uma tendência no Festival dos Desejos de Inverno. Niau! Vamos ver. Já montamos as árvores de Oropel, os Piscas Piscas estão piscando. Mas ainda precisamos de uma coisinha especial. Que sem ela não existe Festival dos Desejos de Inverno. Precisamos dos biscoitos da Griselda e achocolatados Azune. Isso é muito bom! Muito bom! Eu sei! São os melhores biscoitos do reino arco-íris. Oh, obrigado! Não existe desejos de inverno sem uma boa xícara de achocolatados Azune. Ah, perfeito! Saúde! Bartolby, não mastigue tão rápido. Assim não vai apreciar os biscoitos. Já era. Acabaram. Minha nossa, vem, deixa eu te aquecer. Ui, tá frio, tá frio, tá frio. Você tá congelando. Acho que precisa de um casaco de lã. Deixa comigo. Bom trabalho, Bi. Pequeno ajudante, como você ficou tão gelado? Ah, é aquele cristalzinho fofinho que vive no reino de gelo. Aquele que faz o gelo eterno que não pode ser derretido. O gelo eterno que não pode ser derretido. O gelo eterno que não pode ser derretido. Ele vai congelar o festival inteiro. Temos que pegá-lo e levá-lo pra casa. Tipo, agora. Gelito! Vem cá, Gelito. Espera, para, Gelito. A gente só quer conversar. Eu pego ele. Pelas ameixóboras amarelas? Aquilo era um cristal de gelo? Não é chocolate. Ah! Vem aqui, sua coisinha congelante. Ele é rápido. Puxa vida. Ai! Bi, você tá bem? Eu acho que sim. Minha cauda sempre teve esse formato, né? Cuidado! Vera, eu não tô vendo nenhum doce delicioso. Talvez seja melhor voltarmos amanhã. Sabe, quando a floresta estiver mais iluminada. Os doces levaram o ano todo pra crescer nas ameixóboras. Se não pegarmos os doces agora, vamos ter que esperar até o ano que vem. Acho que se voltarmos de dia, encontramos mais fácil. Ai! Oh, vejam só. Vejam, estão iluminadas. Isso quer dizer que os doces já estão prontos. Isso! É hora de provarmos os doces ameixóboras. Eu primeiro. Doces, por favor. Hã? Griselda, você tem que fazer alguma coisa pra ameixóboras primeiro. Esqueceu? Então ela te recompensa com um doce. Fazer alguma coisa? Você pode assustar a ameixóboras, fazê-la rir ou fazer algum truque. Algum truque? Ah, ah, tá legal. Eu sei exatamente o que fazer. Sente-se e implore um doce à ameixóboras, fruque! Você consegue. Sente-se e implore. Vamos lá, desse jeito. Oh, 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 oh. Vamos lá, fruque. Oh, 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 oh. Bom trabalho, Griselda. O quê? Não. Eu, eu não estava implorando. Mas eu ganhei o primeiro doce. Obrigada, ameixóboras. Sua vez, Zee. Bem, este me parece um processo de veras simples. Agora vou entretê-lo com uma dança que acredito que você irá gostar. Sim? Não? Eu sei fazer outros passos. Bu! Eita! Isso! Amadores, vou mostrar a vocês como se faz. Vejam e aprendam. Cuidado! Ai, socorro! Viram? É assim que se ganha doces das ameixóboras. Olha só, quantos doces deliciosos. Conseguimos! Uou, 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 uou. Espera. Esqueceu que temos que separar os doces bons dos doces falsos? Sabe, um doce falso nunca deve comer, pois o que aconteceu depois não é bonito de se ver. É, eu pensei que fosse só uma rima. Não, é verdade. Se você comer o doce falso, algo estranho vai acontecer com você. Doce bom, doce falso, doce bom. O que esses doces podem ter de errado? E se esses doces falsos forem melhores do que os doces bons? Vera, será que isso é possível? Eu nunca provei, Bi. Não podemos comer os doces falsos. Todo mundo sabe disso. Pé Grande, não. Você não pode comer o doce falso. Todo mundo sabe disso. Doce? Não, não. Comer? Não. Não se atreva. Gostoso! Eu sabia. Eu sabia que era bom. Eita! A Vera tinha razão. Aquilo foi estranho. Ele levou meus doces falsos. Calma, aí vai ela. Com o saque habilidoso de Bartolby, a partida de Lentobol do dia da amizade começa. E a Vera rebate com um impressionante rodopio. Excelente elevação. Eu pego. Espere o momento certo. Só mais um pouquinho. Chama esse movimento de saque com calda em câmera lenta do Gato Net. Foi um belo saque, Bartolby. Para onde ela foi? Tá legal. Tem problema. Eu vou pegar a bola e continuar completamente seco durante o processo. Vem. Vem. Vem cá, bola. Venha para o Bartolby. Desculpe ter agarrado a sua calda, Bi. Mas eu achei que fosse uma emergência. E era. Por pouco eu não me molhei. Mas você nunca deixaria isso acontecer, não é, Vera? Bem, não no dia da amizade. Griselda? Tcharam! Estou aqui para iluminar o dia da amizade. E bota iluminar nisso. Agora dá para desligar essa coisa? Agora que estamos todos aqui, eu quero mostrar uma coisa a vocês. Venham! Então, pelo dia da amizade, eu fiz para vocês... Pulseiros da amizade! Presentes? Obrigado, Vera. É muito gentil da sua parte. Legal! Agora a gente está combinando. Ninguém me falou que se dava presentes no dia da amizade. Senão eu teria trazido presentes bons de verdade. Não precisa. Só achei que seria legal fazer pulseiras da amizade para os meus amigos. E tem muitas formas de demonstrar que vocês se importam no dia da amizade. Tipo fazer biscoitos de normalberry para dividir. Quer um? Ai, ótimo. Agora estamos dividindo coisas. E amigos cuidam uns dos outros. Tipo, é... Quando a Vera me segurou para eu não me molhar. Para você, Fruity. Mas eu não trouxe presentes? Ou azei biscoitos? Ou salvei alguém? Eu não fiz nada de bom. Como é que eu posso ser uma boa amiga? Bem, o dia da amizade não seria o mesmo sem você. Você sempre esteve ao nosso lado. Bom, eu sou muito boa em aparecer. Oh! Um garra-garra! Me solta! Ai, Vera, tire ele de mim! Tá legal. Fique parada enquanto eu tiro ele. Eita! Tá legal. Me dá um segundo. Deve existir alguma forma de desagarrar um garra-garra. Ai, rápido! Eita! Um ataque dos garra-garras famintos! Salve os lanches! Chô! Chô! Vão embora! Fruity! Cuidado! Um garra-garra quer pegar a sua lita coleira! Hã? Oh! 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 Aí! Os garra-garras estão levando os nossos acessórios de moda! Desde quando os garra-garras ligam pra estilo? Eles não ligam, mas eles amam coisas brilhantes. Na verdade, existe uma lenda sobre um garra-garra gigante que vive no mar e que tem um tesouro cheio de coisas brilhantes. Então, se os garra-garras gostam de coisas brilhantes... Aqui, garrinha! Você quer... Problema resolvido! Ai! Você me salvou, Vera! Você me salvou! Ih! Abriu mão da sua pulseira por isso! Você é uma amiga tão boa! A pulseira não importa. O que importa é que você está bem. Também sou uma ótima amiga! Espera só pra ver! Eu vou pegar a sua pulseira de volta! Parem! Valtem aqui com essa pulseira! É! E com meus óculos! É! Biscoitos de Namo Berry não dão bons óculos. Mas o gosto é bom. Ai, o prato multicolorido. Tem cheirinho de primavera. Agora eu tenho que encontrar o fofo e ovo mais bonito e mais incrível de todos! Para que lado? Tá bom, Blu, obrigado! Tá legal, tá legal. Eu já entendi. Tenho que seguir por aqui. Tá legal? Ninguém viu isso, né? Pelos meus bigodes. As embuflores tinham razão. É um zovo! Não é um zovo qualquer. Esse é o maior zovo de todos! A Vera vai ficar com os olhos esbocalhados quando verem isso! E eu voltei! E encontrei o melhor zovo do universo! Você não vai acreditar no que vai ver! Vera, ele é incrível! Mas não olhe. Não pode ver até estar decorado. Regra do dia dos fofizovos! Preciso de tinta! Muita tinta! E um pincel! Quem vai ser o melhor fofizovos do dia dos fofizovos? Ah, mas que zovinho mais lindo! Bartobi ama o zovo! Bartobi tá ansioso pra dar o zovo pra sua melhor amiga Vera! Opa! Preciso de mais tinta! Fica bem aí, zovo! Seja um zovinho bonzinho! Eu volto já já! Bababi! 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 Você é o larápio de fofizovos? Você é tão fofo e abraçável Bartobi, ele não é um larápio de fofizovos Parece que você encontrou um fofizelho É sério? Um fofizelho de verdade? Que nem na história do dia dos fofizovos De veras? Me sinto tão bobo agora Falei pra todo mundo que era o monstro super forte e mega sorrateiro O gigantesco cabelo do Dantul Solarápio de fofizovos Bi, tá tudo bem, todos nós cometemos erros Sua imaginação falou que uma coisa era verdade Quando não era E agora eu não vou poder te dar o fofizovo que eu prometi, Vera Bartobi, o fofizovo que você achou pra mim Tinha um fofizelho de verdade dentro Então eu não arruinei o dia dos fofizovos? Muito pelo contrário Você fez desse o mais especial de todos Eu não arruinei o dia dos fofizovos Ah, zuvo Bá, Bá, Bí O que aconteceu? A magia do fofizelho Eu sugiro que todos olhem dentro de seus fofizovos Tá acontecendo Bartobi, tá acontecendo Hoje é o dia Dia dos felizes Corações que trazem a lei Eu te dou um coração Bem contente de montão Nós amamos ver alguém corrente Quando ouvir essa canção Vai celebrar com coração E os amigos vão te entender É só pegar E não olhar Então pensar Pra se espantar Com todo amor que existe em você Hoje é o dia Dia dos felizes Corações que trazem a lei Eu te dou um coração Bem contente de montão Nós amamos ver alguém contente Nós amamos ver alguém contente Nós amamos ver alguém contente O dia dos corações felizes é o melhor dia do ano Agora só nos resta entregar um coração Santa Verdolândia, vocês são deveras ágeis Eu mal comecei a entregar meus corações felizes para os meus amigos Ajuda muito se cantar enquanto entrega os corações Conselho de amigo Estamos quase terminando de entregar os corações felizes A única pessoa que falta na nossa lista é o Gloomy Glooma Sinto muito, mas o Gloomy Glooma nunca dá as caras no dia dos corações felizes Por que não? Eu pensei que a participação fosse obrigatória É muito mais divertido quando todo mundo participa Certamente que é Mas o Gloomy prefere ficar sozinho com seu mau humor no pântano tristonho É assim que ele gosta Isso é muito triste Ninguém devia ficar sozinho e mau humorado no dia dos corações felizes Feliz dia dos corações felizes, majestade Olá, fazendeiro Mozer E feliz dia dos corações felizes pra você Oh, memórias magentas Eu quase me esqueci Espere um minuto, fazendeiro Tenho uma coisinha pra compartilhar com você Quer saber, Bi? O quê? Acho que devíamos ir ver o Gloomy Glooma e dar esse coração feliz pra ele Ah, eu não sei se o dia dos corações felizes combina com o Gloomy Glooma, Vera Eu acho mesmo que ele combina mais com o dia do tédio e da chateação Vamos dar esse coração a ele e torcer pra que o Gloomy Glooma fique bem feliz Certo, ah, sim O mais feliz possível Vamos lá O mais feliz possível Azul A minha cor favorita Entendo porque é a sua cor favorita Azul é lindo A minha cor favorita é o rosa Gosto dela porque ela faz eu me sentir muito feliz E você gosta do azul porque é a cor que te deixa tristonho Gloomy, eu tive uma ideia Vamos tentar uma coisa Ah, tá legal Mas só porque é pra você, Vera Vera, o que tá acontecendo? Ah, o que tá acontecendo? Ah, o que aconteceu? Eu não tenho a menor ideia Roxo, nada mal Isso até que é divertido Finalmente, concordamos em alguma coisa Essa chuva roxa é incrível Eu nunca te vi sorrir antes, Gloomy É tão fofinho Chuva roxa É, até que é legal Chuva roxa não me deixa infeliz Pelos abanites roxos Mas que maravilha ver todos vocês por aqui Rei arco-íris Essa chuva roxa não é incrível Certamente que sim Olha Oi, mãe O dia do arco-íris sem fim finalmente começou Eu queria mesmo que o dia não tivesse fim Consegue imaginar um carnaval arco-íris o ano inteiro? Eu acho que o arco-íris que nunca tem fim, Bartalby Não o dia Hum, por onde começamos, Bi? Essa é fácil Café da manhã Hum, azul, verde, vermelho, amarelo É, tá tudo aqui Bartalby, olha Tá acontecendo Uau Feliz dia do arco-íris sem fim Tá legal, e agora? Vamos no espaguete arco-íris dos pés grandes E que tal a montanha arco-íris? Posso sugerir uma visita ao Museu das Aventuras Delirantes da Tilly Dally? Rei arco-íris Uau Te peguei, Vera Ufa, obrigada Isso é mais difícil do que eu pensei Ah, não para um gatonete faixa preta Veja como eu faço e repita tudo o que eu fizer Viu, Vera? Mole, mole, que nem Maria mole Aguanta firme, Bi Uau Te peguei Ufa Você tá bem, Bartalby? Por enquanto, sim Mas não sei se eu vou continuar assim por muito tempo Ah, é bem alto Isso pode dar certo, se trabalharmos juntos Eu seguro você E você me segura, Bi Tá legal? Tá legal, deixa comigo Calma Devagar Devagar Isso aí, vamos nessa Você consegue, Vera É só não olhar pra baixo Porque estamos muito alto E não vai querer ficar tonta E muito menos pensar em cair Porque seria tipo Não posso nem olhar Pronto Quê? Já chegamos Conseguimos Conseguimos Graças ao trabalho em equipe Obrigada, Bi Senti tanta sua falta Estava preocupado com você, velha amiga Desculpe ter demorado pra retornar Mas eu não podia voltar pra casa sem um presente especial pra você Pela fúcsia fantástica Uma flauta casufa Mas, Tilly Dally Por mais que seus presentes sejam maravilhosos Não há presente maior do que você aqui Ah, Rei Arco-Íris Você tem razão E agora eu tenho dois novos amigos Que se importam tanto comigo Que foram até me resgatar Desculpe ter feito vocês perderem o dia do arco-íris sem fim Bom, não o dia inteiro Chegaram a tempo para o gran finale Azul turquesa e vermelho carmesim Que os céus se iluminem pra vocês e pra mim Vai começar a melhor parte do dia do arco-íris sem fim Que a noite brilhe com sua luz maravilhosa E que os amigos tenham todos uma noite gloriosa É o fazendeiro Moser Ele está triste porque as segurá-rvores não podem dormir Seria ótimo ouvir isso comendo uma maçã agarrada azeda Se eu tivesse uma Você pode conseguir uma se voltar para o pomar E pode ouvir o fazendeiro Moser cantar ao vivo Isso é trabalho demais Só deixa a caixinha de música na minha janela Sinto muito, Gloomy Mas esse desejozinho precisa voltar para outra metade dele Então se quiser mais canções escutar E maçãs agarradas mastigar Você vai ter que ir para o pomar Viu só o que eu fiz? Eu rimei Espera, eu preciso ouvir mais um pouco dessa canção terrível O dia está ensolarado demais Tá funcionando, Bi O Gloomy está seguindo a música Triste e mal Os frutos estão verdes E isso não é legal Eu canto para a segurá-rvore Para a segurá-rvore sim Isso foi terrível Canta de novo Vera Você trouxe o Gloomy de volta Quer dizer que as estações vão mudar? Caras tristes Música tristes Maçãs agarradas azedas Por que eu iria mudar as estações Se está tudo perfeitamente tristonho? Porque não está perfeito para as outras pessoas O reino arco-íris precisa que você traga o outono Vão continuar me incomodando Enquanto eu não trouxer as nuvens de volta Fala que sim, fala que sim Não, Gloomy Isso só depende de você Mas mudar as estações deixaria todo mundo feliz Só vou trazer as nuvens de outono Porque eu gosto delas Nunca faço nada só porque outra pessoa me pede Isso seria uma mudança e tanto, sem dúvida E sabemos que você não gosta de mudanças Mas talvez você descubra que gosta de fazer coisas novas Tipo quando experimentou a maçã agarrada verde Ah, bom, até que você tem razão E eu não aguento mais esse dia ensolarado Aqui, Vera, pra se aquecer Não precisa, Bi, pode ficar Obrigada pela ajuda, Sombra, Nananeneng e Pingping Agora voltem pra mochila Tá acontecendo As nuvens do Gloomy tão deixando as seguráveis sonolentas Vida longa ao outono Foi mal Vida longa ao outono Vamos tentar o teste do empurrão Elas já começaram a hibernação Então, por que você ainda tá sussurrando? Tem razão Agora elas só vão acordar na primavera Bem-vindos à estação dos cachecóis, pessoal! Isso! Hora das maçã agarradas! Pega, Gloomy! Eu sei que músicas felizes não são boas pros seus ouvidos Ah, cachecol não faz muito meu estilo Aconchegante demais Mas, obrigado Vejam! A Sinfonia de Cores está prestes a começar A Sinfonia de Cores está prestes a começar Desejo Bidu, Bidu, Bidu Desejo Bidu, Bidu, Bidu Você consegue sentir, Bartolby? Os desejos de inverno estão chegando! A cidade tá parecendo o país das maravilhas dos desejos de inverno! Ah, sim! E com essa decoração incrível, o clima é ainda melhor, né? Ei! Eu gostei, Bidu Ficou bem legal em você Ah, é? Vai que eu não lance uma tendência no Festival dos Desejos de Inverno Niau Vamos ver Já montamos as árvores de Oropel Os piscas-piscas estão piscando Mas ainda precisamos de uma coisinha especial Que sem ela não existe Festival dos Desejos de Inverno Precisamos dos biscoitos da Griselda E a chocolatada do Zazuni Isso é muito bom! Muito bom! Eu sei! São os melhores biscoitos do reino arco-íris Ah! Ah, obrigado! Não existe desejos de inverno sem uma boa xícara de achocolatada do Zazuni Ah, perfeito! Saúde! Bartolby, não mastigue tão rápido Assim não vai apreciar os biscoitos Já era Acabaram Minha nossa Vem, deixa eu te aquecer Ui, tá frio, tá frio, tá frio Você tá congelando Acho que precisa de um casaco de lã Deixa comigo Bom trabalho, Bi Pequeno ajudante Como você ficou tão gelado? Ah, é aquele cristalzinho fofinho que vive no reino de gelo Aquele que faz o gelo eterno que não pode ser derretido O gelo eterno que não pode ser derretido Ele vai congelar o festival inteiro Temos que pegá-lo e levá-lo pra casa Tipo, agora Gelito Vem cá, gelito Espera, para, gelito A gente só quer conversar Eu pego ele Pelas ameixóboras amarelas Aquilo era um cristal de gelo? Não, açucalatado Vem aqui, sua coisinha congelante Ele é rápido Puxa vida Bi, você tá bem? Eu acho que sim Minha cauda sempre teve esse formato, né? Cuidado! Ah, Vera Eu não tô vendo nenhum doce delicioso Talvez seja melhor voltarmos amanhã Sabe, quando a floresta estiver mais iluminada Os doces levaram o ano todo pra crescer nas ameixóboras Se não pegarmos os doces agora Vamos ter que esperar até o ano que vem Acho que se voltarmos de dia Encontramos mais fácil Oh, vejam só Vejam, estão iluminadas Isso quer dizer que os doces já estão prontos Isso! É hora de provarmos os doces de ameixóboras Eu primeiro Doces, por favor Griselda Você tem que fazer alguma coisa pra ameixóboras primeiro Esqueceu? Então ela te recompensa com um doce Fazer alguma coisa? Você pode assustar a ameixóboras Fazê-la rir ou fazer algum truque Algum truque? Ah, ah, tá legal Eu sei exatamente o que fazer Sente-se e implore um doce ameixóboras, Fruque Você consegue Sente-se e implore Vamos lá, desse jeito Vamos lá, Fruque Bom trabalho, Griselda O quê? Não, eu, eu não estava implorando Mas eu ganhei o primeiro doce Obrigada, ameixóboras Sua vez, Zee Bem, este me parece um processo de veras simples Agora vou entretê-lo com uma dança que acredito que você irá gostar Sim, não Eu sei fazer outros passos Bu! Eita! Isso! Amadores Vou mostrar a vocês como você faz Vejam e aprendam Cuidado! Ai, socorro! Viram? É assim que se ganha doces das ameixóboras Olha só Quantos doces Deliciosos Conseguimos! Uou, 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 uou Espera Esqueceu que temos que separar os doces bons dos doces falsos? Sabe, um doce falso nunca deve comer, pois o que aconteceu depois não é bonito de se ver Eu pensei que fosse só uma rima Não, é verdade Se você comer o doce falso, algo estranho vai acontecer com você Doce bom Doce falso Doce bom O que esses doces podem queir de errado? E se esses doces falsos forem melhores do que os doces bons? Veras, será que isso é possível? Eu nunca provei, Bi Não podemos comer os doces falsos Todo mundo sabe disso Pé Grande, não Você não pode comer o doce falso Todo mundo sabe disso Doce? Não, não Comer? Não Não se atreva Gostoso Eu sabia Eu sabia que era bom Eita A Fiera tinha razão Aquilo foi estranho E ele levou meus doces falsos Calma, aí vai ela Com o saque habilidoso de Bartolby A partida de Lentobol do Dia da Amizade começa Ah, e a Fiera rebate com o impressionante Rodopeio Excelente elevação Eu pego Espere o momento certo Só mais um pouquinho Chama esse movimento de saque com calda em câmera lenta do Gatonete Foi um belo saque, Bartolby Pra onde ela foi? Tá legal, tem problema Eu vou pegar a bola e continuar completamente seco durante o processo Vem 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 cá, bola Venha pro Bartolby Desculpe ter agarrado a sua cauda, Bi Mas eu achei que fosse uma emergência E era Por pouco eu não me molhei Mas você nunca deixarei isso acontecer Não é, Fiera? Bem Não no Dia da Amizade Griselda Tcharam! Estou aqui pra iluminar o Dia da Amizade E bota iluminar nisso Agora dá pra desligar essa coisa? Agora que estamos todos aqui Eu quero mostrar uma coisa a vocês Venham! Então, pelo Dia da Amizade Eu fiz pra vocês Pulseiras da Amizade Presentes? Obrigado, Vera É muito gentil da sua parte Legal! Agora a gente tá combinando Ninguém me falou que se dava presentes no Dia da Amizade Senão eu teria trazido presentes bons de verdade Não precisa Só achei que seria legal fazer pulseiras da amizade pros meus amigos E tem muitas formas de demonstrar que você se importa no Dia da Amizade Tipo fazer biscoitos de Numalberry pra dividir Quer um? Ai, ótimo! Agora estamos dividindo coisas E amigos cuidam uns dos outros Tipo, é... Quando a Vera me segurou pra eu não me molhar Pra você, Fruto Mas, eu não trouxe presentes Ou azei biscoitos Ou salvei alguém Eu não fiz nada de bom Como é que eu posso ser uma boa amiga? Bem, o Dia da Amizade não seria o mesmo sem você Você sempre esteve ao nosso lado Bom, eu sou muito boa em aparecer Oh! Ah! Um garra-garra! Me solta! Ai, Vera, tire ele de mim! Tá legal Fique parada enquanto eu tiro ele Eita! Tá legal Me dá um segundo Deve existir alguma forma De desagarrar um garra-garra Ai, rápido! Eita! Um ataque dos garra-garras famintos! Salve os lanches! Xô, xô! Vão embora! Fruque! Cuidado! Um garra-garra quer pegar a sua lita coleira! Hã? Ah! Ah! Aí! Os garra-garras estão levando Os nossos acessórios de moda! Desde quando os garra-garras ligam pra estilo? Eles não ligam Mas eles amam coisas brilhantes Na verdade Existe uma lenda Sobre um garra-garras gigante Que vive no mar E que tem um tesouro cheio de coisas brilhantes Então Se os garra-garras gostam de coisas brilhantes Aqui, garrinha Você quer? Problema resolvido Ai! Você me salvou, Vera! Você me salvou Ih, abriu mão da sua pulseira por isso Você é uma amiga tão boa A pulseira não importa O que importa é que você está bem Também sou uma ótima amiga Espera só pra ver Eu vou pegar a sua pulseira de volta Parem! Paltem aqui com essa pulseira! É, e com meus óculos É, biscoitos de Namo Berry não dão bons óculos Mas o gosto é bom